O Ministério da Agricultura vai prorrogar os vencimentos das dívidas de agricultores atingidos pela estiagem. A Carolina Fortes traz os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite. Depois de representantes do agro mostrarem preocupação com a falta de uma solução para os parcelamentos dos débitos dos produtores rurais atingidos pela estiagem durante o lançamento do Plano Safra hoje, o ministro Carlos Favaro afirmou que já negocia prorrogar os vencimentos das dívidas agrícolas por 90 dias. Ele também disse que o governo trabalha com o valor de 2 bilhões de reais reservados ao seguro agrícola. O ministro ainda afirmou que o planejamento do projeto de recuperação de dívidas já está sendo debatido com o Ministério da Fazenda para garantir segurança aos agricultores. Após esse prazo de prorrogação, entra em ação o Plano de Recuperação das Dívidas.